Saudações inscritos e visualizadores do canal, eu sou o Conde Nerd e lhes trago uma batalha animal de dois escorpiões. São duas espécies de aracnídeos antigos que andam pela terra há centenas de milhões de anos, mesmo antes da época dos dinossauros. Bem, com mais de 2.500 espécies de escorpiões encontrados em todo o mundo, o vencedor depende de quem está enfrentando no ringue. A questão se resume a três coisas, tamanho, velocidade e veneno. Escorpião amarelo, é uma espécie de escorpião. É nativo do Brasil, e seu veneno é extremamente tóxico. É o escorpião mais perigoso da América do Sul e responsável pelos casos mais fatais. Espécimes adultos normalmente medem entre 5, 7 centímetros, 2, 3, pol, de comprimento. Como sugere seu nome comum, a coloração à cauda é inclinada com uma farpa de injeção de veneno capaz de imobilizar presas ou desferir ataques defensivos. A espécie endêmica do Brasil e amplamente encontrada em todo o país, tem uma dieta de insetos, como baratas, e é adequado para a vida em esgotos e lixões em áreas urbanas. Tendo uma baixa taxa metabólica, pode sobreviver por meses sem comer. Veneno potência no Brasil Acredita-se que os escorpiões causem a maior incidência de envenenamentos humanos de todos os animais, pessoentos. Eles causam mais do que todos os outros animais venenosos, incluindo cobras e aranhas, combinados. Com taxas de mortalidade variando de 1,0 a 2,0% entre crianças e idosos, o escorpião amarelo é responsável por mais acidentes clinicamente significativos do que qualquer outro escorpião no país. A maioria das picadas ocorre em áreas urbanas, dentro ou perto de residências, com maior frequência no sul e sudeste durante os meses quentes e chuvosos, mas com pouca ou nenhuma variabilidade sazonal no norte, nordeste e centro-oeste. Efeitos em casos leves Os efeitos clínicos podem incluir hiperglicemia, febre, priapismo, agitação, hipersalivação. Taquicardia, hipertensão, midriase, sudorese, hipertermia, tremores, complicações gastrointestinais, diarreia, dor abdominal, náuseas, vômitos e pancreatite. Convulsões e coma são relativamente raros, mas podem ocorrer. A morte geralmente resulta de edema pulmonar e insuficiência cardiorespiratória. As mortes podem ocorrer entre 1 a 6 horas, ou 12 a 14 horas, dependendo da faixa etária, do estado de saúde da pessoa e da quantidade de veneno injetado. O veneno desta espécie parece ter letalidades diferentes de acordo com sua distribuição. Escorpião, escorpião preto, é uma espécie de escorpião do leste centro do Brasil. Mede 6 centímetros de comprimento, tem coloração muito escura e patas castanhas. A espécie é responsável, no Brasil, pelo maior número de casos de acidentes escorpiônicos em áreas rurais. Esse escorpião também é conhecido como escorpião marrom. Em seus pedipalpos, encontra-se uma mancha preta em meio à cor alaranjada de seus membros, no último segmento do pedipalpo, antes daquela. Essa característica, juntamente com sua cor alaranjada e ausência de serras na cauda, são as principais formas de sua identificação. Assim como a maioria dos escorpiões do gênero de tios, varia entre 5 a 7 centímetros. Ao contrário da maioria dos aracnídeos, nessa espécie de escorpião os indivíduos machos são geralmente maiores. Costuma-se alimentar de baratas, grilos, tenebrios, aranhas e até larvas de insetos. Em geral não são tão agressivos, mas uma agressividade notável existe em fêmeas grávidas e principalmente quando carregam os filhotes nas costas. Quando perturbada, ela movimenta sua cauda sobre seu corpo, balançando-a, num gesto de alerta para predadores. Quando machos são perturbados eles, de início, fogem, mas se a perturbação persistir, ele não hesita em picar. Seu veneno é neurotóxico, ou seja, age sobre o sistema nervoso. O tratamento da picada é sintomático e pode ser feito utilizando-se soronte escorpiônico. Eles possuem hábitos noturnos, saindo para caçar presas ou acasalar à noite. De dia se escondem sob madeiras e pedras, ao abrigo da luz, da qual não gostam. Essa espécie de escorpião prefere ambientes úmidos, como a mata atlântica e em matas ciliares da região do Cerrado. Em fêmeas e machos o tempo é igual, variando de 3 a 4 anos. Tudo bem os combatentes estão prontos, é hora de encerrar essa rivalidade de um vez por todas. É hora de um combate animal na arena do Condeneid. Conclusão o escorpião amarelo é um dos mais venenosos que tem. Mas o preto é bem mais forte e também venenoso. Acho que essa luta ambos sairiam mortos. E como escorpiões não são dos mais inteligentes e estratégicos, creio que o preto vai segurar e picar e o outro pica-lo imediatamente. Então, ambos morrem.